Esses três amigos encontram algo misterioso no subsolo que lhe dá poderes, e agora eles terão que aprender o que fazer com essas habilidades. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Poder Sem Limites, um filme de ficção científica e ação lançado em 2012. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esses caras nem imaginam que as suas vidas estão prestes a mudar. Começamos com o Andrew se arrumando para a escola, quando seu pai o Richard que é um tremendo babaca e vive enchendo um moleque de pancada, tenta entrar no quarto bêbado. Por isso o rapaz não deixa, falando como ele tinha comprado uma câmera para registrar tudo. Dali pulamos para o Andrew com a sua mãe, a Karen, uma mulher doente que vivia acamada, e ela é muito mais gente boa que o pai dele. Não se importando em ser filmada, e perguntando quem é o público do filho, sendo respondida pelo garoto que eram as milhões de pessoas assistindo em casa. Por isso a mulher questiona se estava bonita e bem arrumada, e o filho fala como ela estava muito bem. Depois a Karen elogia a câmera nova dele, e o Andrew sai para mais um dia. Lá fora o rapaz encontra o primo dele, o Matt, que sempre lhe dava carona para a escola. E mesmo não curtindo ser filmado, o Matt dá um show para a câmera. Em seguida ele pergunta se o primo já leu algo sobre Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão cujas ideias basicamente querem dizer que os seres humanos tem que se reconhecer como seres de alma pura. Então todo desejo físico e emocional nunca vai ser realizado. Por isso o Andrew responde que isso basicamente quer dizer que ele deve desistir da sua vida e a cena corta. E isso vai acontecer algumas vezes nesse filme, já que as filmagens são feitas pelos personagens. E só uma palavrinha sobre o Schopenhauer, ele era um baita de um pessimista assim mesmo, defendendo que o amor é apenas como uma vontade cega e irracional que todos os seres têm de se reproduzir, dando assim a continuidade à vida e por consequente ao sofrimento. O cara era um poço de alegria né? Mas brincadeiras à parte, chegando na escola, o Andrew sai do carro enquanto o Matt resolve ficar ali mais um tempo. E lá dentro o rapaz continua com a sua câmera, vendo que no mural só estava o rosto do Steven Montgomery. Quando uma moça surge distribuindo alguns panfletos do garoto, dizendo para votar no Steve para presidente da turma. Depois disso o Andrew filma onde ele costuma almoçar, sozinho na arquibancada, bem na hora do treino das líderes de torcida e do time de futebol. E é claro que ele escolhe filmar as líderes de torcida, porém uma delas percebe isso e vai até ele pedindo para o garoto parar com aquilo. Mais tarde a câmera é quase destruída por alguns moleques fazendo bullying com o Andrew, liderados pelo Wayne. Aí chega na hora de ir embora e mais uma vez o rapaz filma ele no carro com o Matt. E o seu primo fala que naquele dia haveria uma festa, o convidado para ir também. Mas o Andrew recusa porque não ia em festas. Só que o Matt consegue convencê-lo, dando uma dica para o primo não levar a sua câmera, porque isso o tornava esquisito. Já na porta de casa o Andrew continua filmando tudo que vê e termina gravando os vendedores de tóxicos que ficavam em uma pracinha da sua rua e eles não ficam nem um pouco felizes. E digamos que filmar bandidos em nenhuma circunstância vai fazer eles terem uma boa reação. E mesmo se eles não estivessem fazendo nada de errado naquele momento, gravar vendedores de tóxicos em seu lugar de trabalho de uma forma tão descarada como o Andrew fez É praticamente pedir para ter problemas e o rapaz teve bastante sorte de nada grave ter acontecido. À noite o garoto se está distraído vendo as filmagens que fez, quando o Richard entra no quarto dele querendo se vingar por mais cedo e dá umas pancadas no filho sem ligar de estar na frente de uma câmera. Então depois disso o Andrew decide ir para a festa com o Matt, levando a sua câmera é claro. Na festa o primo dele diz como o garoto tinha que se virar sozinho uma vez na vida e não seguir ele a noite toda. Por isso o Andrew deveria beber uma cerveja e conversar com alguém. Mas o rapaz responde que não bebe e mesmo assim o Matt deixa ele e o Andrew começaram a filmar tudo ao seu redor. Desse jeito conhecemos Casey Leather que estava tirando fotos da festa para o seu blog. Ela pergunta para o que o Andrew estava filmando, pensando que o rapaz trabalhava com isso. Mas ele responde sobre a pena estar filmando para si mesmo. Nessa hora o Matt surge porque ele tinha um crush na Casey e na tentativa de impressionar a garota, o cara começa a falar como aquela festa estava patética porque o Jong, um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, disse em suas inspirações que festas são uma forma das pessoas aparecerem para outras e ele não era disso. Aí a Casey responde como essa era uma resposta bem analítica para uma festa no celeiro como aquela, claramente debochando a resposta dele e aí ela sai dali. Eu acho que esse garoto não vai conseguir beijar ninguém por um bom tempo. Após ela sair, o Andrew também dá uma zoada no primo e depois vai filmar uma garota dançando no palco. Só que o namorado dessa garota não gosta nada disso e ele recebe um soco na cara. Então quando o Andrew está do lado de fora limpando a câmera que ficou suja com a pancada, ele é abordado pelo Steve Montgomery, o popular do colégio. Ele estava junto com o Matt quando encontrou uma coisa que o Andrew deveria filmar, chamando o garoto para o local e inicialmente ele fica hesitante de ir até lá, mas o Steve consegue convencê-lo. No caminho, o Steve fala sobre a festa estar cheia de gatinhas e o Andrew responde que é um cara exigente. Depois ele acende a luz da câmera para facilitar a sua caminhada na floresta e nessa hora o Steve diz que se lembra do garoto. Ele fala como se lembrava de um calouro que sempre usava um moletom com capuz e o Andrew pergunta como o cara se lembrava disso, sendo respondido sobre o Steve ser bom com fisionomias, por isso ele escolheu a política. Bom, e eu não sei se essa ligação que ele fez serve para muita coisa. Chegando no buraco, o Matt conta que todos se mandaram e ele ficou sozinho, mas ele continua a ouvir um barulho estranho vindo do lugar. Esse barulho, mais a curiosidade do Steve, faz ele entrar no buraco e o Matt ir atrás. E a cena corta para o Andrew dentro do buraco também, mesmo que ele esteja se borrando de medo. Sabendo disso, o Steve e o Matt dão um susto nele. Depois eles voltam a investigar um túnel que estava ligado ao buraco e os caras não sabiam onde daria. Lá o Matt pergunta se o Andrew conhece o mito da caverna de Platão, mas o primo manda ele calar a boca e eles continuam, encontrando uma espécie de cristal brilhante, que faz a câmera do Andrew ter algumas interferências. E o garoto fica com medo de continuar gravando e ter problemas com a sua filmadora. Por isso, o Matt fala que compraria uma nova para o primo, se desse ruim com essa. Então ele continua a filmar um estranho objeto que reluz uma luz azul, mas ao ser tocada pelo Steve, ela muda para um tom de vermelho, ao mesmo tempo em que o nariz do cara começa a sangrar. Assim, a câmera do Andrew começa a falhar, e a cena corta para o rapaz com a sua câmera nova filmando em um jardim, onde os rapazes estão jogando uma bola de beisebol uns nos outros, e o Steve acerta a bola no Matt, e o Matt no Steve. Mas quando chega a hora do Andrew, a bola para no ar deixando os garotos eufóricos. Em seguida, os três estão num quarto, e o Matt faz duas peças de Lego levitarem, porém eles não conseguem juntá-las. Já o Andrew mostra como seus poderes vão além dos poderes dos dois amigos, montando o Lego de uma vez só, e mostrando como ele é o mais forte do trio. E enquanto o Steve parece muito feliz pelo amigo, o Matt dá uma pancada derrubando a torre de Legos. A cegueira, o Steve mostra uma mensagem onde a sua namorada estava bastante enraivecida, porque agora o cara só queria saber de andar com o Matt e o Andrew. Mesmo assim, o garoto vai com os dois novos amigos até a fazenda, onde estava o buraco que lhe deu poderes, achando ele fechado e com policiais ao redor mandando ele saírem dali, porque o solo do local é bastante instável. Assim, eles vão embora, dando adeus à antiga câmera do Andrew, que tinha ficado a caída dentro do buraco. Já no carro, quando estão a sós com um amigo, o Steve fala sobre achar legal a nova câmera do Andrew, comentando sobre o rapaz filmar tudo, e como aquilo colocava uma barreira entre o Andrew e as outras pessoas, e o garoto responde que talvez queira essa barreira. Em seguida, o Steve muda de assunto e começa a perguntar sobre o pai do Andrew, descobrindo que o cara era um bombeiro, e que durante uma das suas missões, o homem acabou se machucando. Por conta disso, ele passou a receber uma aposentadoria por invalidez, e foi depois disso que ele se tornou um babaca e vive bêbado. Agora, o Richard sai por horas e o filho não sabe para onde ele vai, mas nós podemos imaginar, né? Mais tarde, o Andrew ouve o pai ao telefone, falando com alguém sobre a Karen estar com muita dor e precisar de algo mais forte. E essa pessoa o enrola durante um tempo, depois diz que os remédios da mulher ficariam 700 dólares, e o Richard reclama, pois não tinha condições de pagar isso. Enquanto isso, o Andrew testa sua telecinese na nova câmera, que é bem menor e mais bonita do que a outra, se sentindo impotente sem poder ajudar a mãe. E aqui o filme não deixa claro, mas provavelmente essa câmera é um presente do Matt. Agora, como ele arrumou o dinheiro para comprar isso, é um mistério que nunca saberemos. E por falar em dinheiro, esses garotos poderiam fazer igual o Sr. Jim fez em psicoacnesis, e usou seus poderes para ganhar uma graninha como ilusionista. Dessa forma, eles não revelariam que tem poderes, e ficariam ricos. No dia seguinte, o Andrew está na marinha com a sua mãe passeando, quando a mulher decide ligar a câmera do filho, e falar coisas como, que ela queria se lembrar do garoto assim, e como ele é mais forte do que tudo isso, mandando o garoto repetir como o Andrew era forte. Depois, o rapaz se encontra com o Matt, perguntando se o primo gosta dele, e o rapaz fica um pouco enrolado, mas termina dizendo que agora gosta, porém não foi assim sempre, porque o Andrew é bem hostil com as pessoas. Aí, o Andrew muda de assunto, questionando se o primo já pensou em fazer algo diferente com seus poderes, e o Matt responde que não, questionando o que tinha para fazer. Então, pulamos para mais tarde, quando o Steve está lendo para os amigos, a definição de telecinésia, que é basicamente movimentar objetos apenas usando o poder da mente, e é exatamente esse poder que o trio desenvolveu, sendo que o Andrew era o melhor dos três. E para mostrar isso, nós vemos o rapaz ligar um daqueles sopradores de folhas de árvore, mostrando a roupa íntima debaixo de uma saia de uma aluna. Depois disso, o trio continua a conversa, e o Matt fala sobre uma teoria que os seus poderes eram iguais a um músculo, se fortalecendo conforme eles usam, podendo se romper se os garotos forçarem demais. Aí, o Steve brinca com a fala dele, usando seus poderes para fazer algumas batatas voarem até a sua boca. A seguir, eles vão para o mercado, onde testam as suas habilidades em uma proporção maior, infernizando a vida dos compradores. Por exemplo, eles fazem um carrinho de compras de uma mulher fugir dela, e um ursinho de pelúcia assustar uma garotinha. Só que quando o Matt resolve tirar o chiclete de um cara que mascava o tal chiclete, ele erra a força, jogando o cara contra um expositor. E aí, os jovens decidem fugir dali com medo, mesmo que não precisassem, porque nada indicava que tinha sido eles os culpados daquilo. Então, o trio vai para um restaurante, onde o Andrew testa de novo as suas habilidades, mostrando ao primo como o garoto podia criar uma barreira em volta do corpo, e se proteger dos objetos atirados contra ele. Sem contar que o garoto faz a Virgem Maria aparecer na sopa, deixando a garçonete em choque. Depois, eles infernizam a vida de uma mulher no estacionamento, ela deixa seu carro em uma vaga, e o Steve muda o veículo de lugar. Assim, quando a mulher volta, ela fica procurando o carro sem entender como ele foi parar naquela vaga. Mais tarde, o trio sai dali no carro do Matt, quando um outro motorista buzina atrás dele de uma forma frenética, querendo que o rapaz ande mais rápido. E o Andrew, querendo se mostrar, usa seus poderes nele, fazendo o cara sair da estrada, e ficar de cabeça para baixo dentro de um lago. Isso deixa os garotos desesperados, e o Steve pula na água para salvar o homem, enquanto o Matt liga para a emergência. À noite, o trio está conversando com o Andrew ter colocado alguém no hospital, usando seus poderes, e tanto o Matt quanto o Steve se mostram muito bolados por conta disso. Então, o Matt decide criar algumas regras para o uso dos seus poderes. A primeira é não usar em coisas vivas, a segunda é não usar quando estiver bravo, e a terceira é não usar isso em público ou contar para alguém. E a princípio, o Andrew não gosta nada do Matt criando regras como se ele fosse o líder de algo, mas acaba concordando. Em casa, mais uma vez vemos o Andrew treinando como levitar a sua câmera, quando o telefone começa a tocar no fundo, e o pai do garoto grita para ele atender, dando mais uma amostra de como ele é um babaca. No dia seguinte, o Steve mostra aos dois amigos como tinha aprendido a usar os seus poderes para voar, ensinando para os outros também essa nova habilidade. Assim, os três se divertem, e aprendem rápido a voar entre as nuvens, onde eles brincam até que um avião surge do nada, e derruba o Steve lá de cima. Mas o Andrew é rápido no reflexo, e segura o garoto salvando a vida dele, o deixando agradecido e extremamente feliz. A seguir, os três estão conversando sobre dar uma relaxada, e o Steve conta que depois que ganhou os poderes, as coisas melhoraram. Já o Matt conta que não relaxava desde o verão, e o Andrew fala que nunca relaxou na vida. De madrugada, o trio está deitado, e os três concordam que mesmo com o incidente do avião, aquele foi o melhor dia das suas vidas. De manhã, eles vão para a escola, e lá o Steve dá a ideia deles irem voando para Maui, uma das ilhas que compõem o Havaí. Mas o Andrew prefere ir para o Tibete, porque sempre foi um sonho do rapaz, já que lá tem monges capazes de levitara. O Steve não fica muito feliz com a escolha dele, pois o Tibete não teria garotas de biquíni. Já o Matt resolve acompanhar o primo fazendo a vontade dele, e convencendo o Steve a ir junto. Mais tarde, o Matt vai até a casa da Casey, que também era uma viciada em câmeras, e estava filmando o encontro. E ele entrega para a garota um envelope com dinheiro, porque viu no blog dela que estava tendo uma seca na República Centro-Africana, um país da África Central. Só que a Casey devolve a ele o envelope, dizendo que não era a mãe do rapaz, e jogando na cara dele o seu passado de garoto popular. E o Matt tenta se explicar, dizendo que não tinha deixado aquele passado para trás. Mas ele acaba mesmo estragando tudo, ao se dizer que era um cara legal agora, e que todos os populares eram burros. Parece até que ele estava se colocando acima de todo mundo. Já no alto de um prédio, o Andrew conta para o Steve como ele era próximo do Matt até o colegial, mas o cara ficou popular e os dois se distanciaram, e ele era o seu primo. Então, Steve fica com pena disso, e convida um novo amigo para o show de talentos da escola, dizendo para ele usar os seus poderes. E mesmo que o Andrew não queira no início, ele acaba aceitando. Assim, o Steve empresta um terno para o Andrew, e quando o garoto vai sair de casa, o Richard fala sobre estar de olho no filho, porque ele estava aprontando algo. Já no auditório da escola, o Matt está filmando tudo com a câmera do primo, quando a Casey surge com a sua câmera e vê isso, se surpreendendo por ele estar ali filmando. Em seguida, o show do Andrew começa, e ele usa os seus poderes de telecinese para simular truques de mágica. Primeiro, o garoto se faz de atrapalhado, e deixa cair um baralho no chão, juntando ele em sua mão como um passe de mágica. Depois, o Andrew faz algumas bolinhas levitarem, e atingirem o seu assistente, o Steve. Ele também anda em uma corda, e faz malabarismo, deixando o público todo de queixo caído. Isso tudo torna o Andrew extremamente popular, e ao chegar em uma festa após o evento, todos só querem saber do cara, e uma garota de cabelos vermelhos não desgruda do rapaz. Fazendo ele jogar aquela brincadeira, onde você acerta um copo, e força o outro a beber. E é claro que usando a telecinese, o Andrew acerta tudo. Aí o garoto some, e o Matt começa a se filmar, fazendo uma declaração para o primo, percebendo como ele tinha se tornado o cara da câmera. Nessa hora, a Casey aparece, e mesmo bêbado, ele se declara para ela, dizendo que a estava perseguindo desde o segundo ano, e a moça o convida para sair dali. E a Casey é uma pessoa bastante corajosa, o cara disse que estava stalkeando ela desde o segundo ano, e estava bêbado, e mesmo assim ela vai embora com ele. Eu não sei se ela tem alguns planos macabros para o cara, ou se ela é inocente mesmo. Após isso, quem pega a câmera do Andrew é o Steve. Ele vai até um quarto, onde o garoto estava com a menina dos cabelos vermelhos, crente que ia filmar o moleque deixando de ser virgem. Mas o que ele filma é a garota dos cabelos vermelhos brava, porque o Andrew vomitou. Por isso ela vai embora com nojo, e o Steve fica reclamando porque aquele terno era dele. O Andrew também não fica nem um pouco feliz com a situação, e ele expulsa o amigo do quarto aos berros. Em outro dia, o garoto forma um círculo com algumas pedrinhas, colocando uma aranha no meio, e usando a sua telecinese para criar uma barreira para o Araquíde não sair, e depois ele finaliza o bicho. E eu não sei se vocês repararam nisso, mas o Andrew infrigiu uma regra do Matt, usando seu poder em algo vivo. Isso mostra como ele não tem nenhum respeito por essas regras, e nenhum respeito pela vida em si. O que na minha opinião acaba tornando esse garoto uma pessoa perigosa, ainda mais tendo os poderes que ele tem. Mas voltando ao filme, a mãe do Andrew pede a ajuda do garoto com seus remédios, e o Richard aproveita a oportunidade e investiga as coisas do filho, descobrindo sobre a nova câmera de vídeo dele. Por isso, o homem vai cobrar o garoto, falando sobre ele ter uma câmera de 500 dólares, enquanto a mãe dele sofre, precisando de um remédio de 700 dólares. Só que aquela câmera tinha sido um presente do Matt, então nenhum dinheiro veio do Richard. Mas mesmo assim, o cara fala algumas besteiras para o filho, dizendo que viu as filmagens da câmera, o chamando de patético ao achar que as pessoas do vídeo eram seus amigos. Depois, ele fala mais algumas idiotices, e o Andrew resolve que não iria mais aguentar, chamando o cara de idiota. Por conta disso, o homem parte para cima do garoto. Porém, agora o Andrew tinha superpoderes, e ele põe o pai para dormir sem esforços, pegando de volta a sua querida câmera. E aqui, o Richard pode ter visto algumas partes das gravações do filho, como a parte do vômito e da festa. Talvez ele tenha visto até a parte do show de talentos. Ou o mais provável, é que ele não tenha visto nada, porque ficou com tanta raiva ao ver a câmera, que já foi chamando logo o filho para descarregar a sua frustração nele. Mas enfim, longe dali, nós vemos que enquanto o Andrew brigava com seu pai, o Matt tinha se dado bem com a Casey, passando a noite com ela. Mas por algum motivo, o seu nariz começou a sangrar. Então, passamos para o Steve, encontrando o Andrew em meio às nuvens, numa noite com raios. E o garoto pede ao amigo popular que o deixasse em paz. Mas o Steve fala como ali era perigoso, contando que achou o Andrew após seu nariz sangrar, e ele escutar a voz do amigo de algum jeito. Aí, ele vê-o machucado na cara do Andrew, concluindo que o pai dele tinha dado uma de babaca novamente. Por isso, ele fica bolado pelo amigo, fazendo de tudo para o Andrew sair dali e conversar com calma. Mas o garoto se recusa a sair, falando que o Steve nunca foi seu amigo e coisas do tipo. É então que um raio ilumina o céu, acertando bem no Steve. Aí, pulamos para o funeral dele, onde o Matt vai confrontar o Andrew sobre o que realmente aconteceu. Mas o garoto se recusa a falar, fugindo dali e voando com a sua câmera. E à noite, vemos uma gravação dos pés do Andrew, enquanto ele parece chorar. No dia seguinte, o rapaz volta até o túmulo do Steve, se desculpando por ter perdido o controle, e dizendo que seus poderes estavam virando uma parte dele agora, além de sentir falta do amigo. Na escola, vemos que as coisas voltaram ao normal na vida do Andrew, almoçando sozinho, sendo desprezado pelas garotas, e principalmente a de cabelos vermelhos, e sendo zoado pelo Wayne e os amigos, que não deixavam o garoto esquecer o episódio do vômito. Só que agora, galera, o Andrew é o super poderoso, e ele não deixa o bullying barato, arrancando três dentes do Wayne. Depois, ele diz para sua câmera, que estava lendo na internet sobre super predadores, e nós seres humanos somos esse tipo de predador, porque ninguém se mete com a gente por conta das nossas armas. Ele ainda fala que um leão não sente culpa quando finaliza uma gazela, e nem uma pessoa quando finaliza uma mosca, mas isso para ele significa alguma coisa. E depois, ele esmaga um carro. Já em casa, o Matt aparece por lá cobrando o Andrew pelo que aconteceu na escola, mas o garoto apenas diz que tem que ir buscar os remédios da mãe, e tenta ignorar. É então que o Matt se dá conta do que o primo se tornou, e tenta agredi-lo. Mas o Andrew é mais poderoso, e contém os golpes, por isso o cara desiste e vai embora. Em seguida, o garoto dá uma passada no quarto da mãe dele, e a encontra sufocando, e usa seus poderes para mudá-la para uma posição onde ela possa respirar de novo. Após isso, ele vai até uma farmácia, onde o farmacêutico fala que o preço do remédio era 750 dólares, se recusando a reduzir o preço, e falando que o garoto tinha que pagar adiantado para o remédio ser entregue no dia seguinte. Desse jeito, o rapaz volta para casa, pegando a antiga roupa de bombeiros do pai, e vestindo ela, porque junto com a farda existia uma máscara. Então, o Andrew vai até os vendedores de tóxicos da sua rua, para roubar os caras, sendo reconhecido por conta de uma velha mochila. Por isso, o rapaz parte para o ataque, deitando todos os vendedores, e tomando as suas carteiras. Mais tarde, ele está contando a grana, e percebe que aquilo não era o suficiente para comprar o remédio. Então, o Andrew decide roubar uma loja, e pegar todo o dinheiro da caixa registradora. Só que o balconista da loja estava armado, e não se conteve ao ver os poderes do garoto, indo para cima dele com a sua arma. E vendo aquilo, o Andrew atirou a espingarda bem em cima de um tanque inflamável, causando uma explosão onde o próprio Andrew foi pego. Ok, esse moleque fez tudo errado aqui, não tem como não falar. Primeiro, ele atacou os caras que já conheciam ele, usando a sua mochila velha, que tinha uma grande chance de ser reconhecida, não só pelos vendedores de tóxico, mas por qualquer possível testemunha. Além disso, ele está vestindo uma roupa de bombeiro, algo facilmente associado ao seu pai, e rapidamente a polícia chegaria a um bombeiro aposentado que mora ali. Eles só precisariam de uma investigação rápida. Depois, ele mexeu nos corpos caídos dos caras sem usar uma luva, deixando várias digitais. E no caso do posto de gasolina, ele foi mais inteligente e não tocou em nada. E não tem como você imaginar que um balconista vai ser peitão de aço igual a esse, e enfrentar um cara que tem telecinese. Mas o Andrew poderia ser mais cuidadoso, e atirar a arma na rua. Ou fazer o plano que eu falei no começo, sendo mágico. Mas continuando, assim o garoto termina no hospital com várias queimaduras no corpo, e o Richard vai até lá e começa a chorar. Fazendo a gente pensar que é por conta do estado do filho, mas não é. É porque a Karen faleceu quando o cara estava na rua procurando pelo Andrew. Aí ele culpa o filho pela morte dela, gritando com ele e fazendo o garoto acordar. E digamos que ele não ficou muito feliz, e acabou causando uma explosão. Longe dali, em uma festa de aniversário, o nariz do Matt começa a sangrar, e ele percebe que o amigo precisava de ajuda. Por isso, ele sai de lá acompanhado da Casey. Enquanto na TV, eles acham que a explosão foi causada por uma bomba. Assim, o novo casal chega até o hospital, na hora em que o Andrew atira o pai lá de cima, e o Matt não tem outra escolha a não ser voar e pegá-lo. Isso deixa a Casey em choque, sem entender como o namorado fez aquilo, mas ele a manda entrar no carro, e ela entra. Desse jeito, eles veem várias coisas sendo controladas, e atiradas pelo Andrew, como helicópteros e um policial, terminando por levitar o carro deles, puxando o Matt para fora, e tentando finalizar a Casey. Mas o garoto salva a namorada, e a deixa em um local seguro, e depois ele volta até o primo. Enquanto isso, o povo está filmando tudo, mas o Andrew toma tudo deles, e ele estava tão bravo, porque o Matt salvou o Richard, e porque foi abandonado pelo primo, falando que agora já era, e ele estava ferrado mesmo. O Matt então se desculpa, dizendo que deveria ter estado ao lado dele, e que nem tudo estava perdido, eles podiam ir embora dali juntos, mas o Andrew não está nem aí, tacando um ônibus no primo. Então eles começam uma luta, onde o garoto e o Matt atiram coisas um no outro, terminando com o Andrew atingindo um poste de luz, e sendo cercado por alguns policiais idiotas, que atiram no Matt, que só estava tentando ajudar. Aí o Andrew levanta, e acaba com eles, continuando a luta com o primo, que mesmo ferido, tenta ir para o fight, mas ele e o Andrew terminam caídos em uma praça. Lá os policiais aparecem, e na intenção de protegê-los do primo, fora de controle, o Matt finaliza o Andrew pelas costas, usando a lança de uma estátua. A seguir, o Matt finge que está morto, só para sair voando, quando os policiais se aproximam, fugindo dali, e deixando sua vida para trás. E encerramos vendo ele nas montanhas do Tibete, gravando uma mensagem para o primo, falando que demora o tempo que for, ele encontrará respostas para o que houve com eles, e fará isso pelo Steve, e pelo Andrew. Fala galera, qual super poder vocês gostariam de ter? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo. e até o próximo.